Um velho ditado é quem diz Salgueiro tem uma raiz Que nasce forte em qualquer lugar Vamos lá minha escola! Alô Furiosa! Avante Salgueiro! É flecha, é fogo, falha e foca No terreiro do Salgueiro Vale em dinheiro sempre a lutar E a no mania tem bicho o ar É flecha, é fogo, falha e foca No terreiro do Salgueiro Vale em dinheiro sempre a lutar E a no mania tem bicho o ar Sou eu! Sou eu! O quadrão da floresta Filho dessa terra Na casa de Omar Que recriou a ponte agora Recomundo a nossa história E a ancestralidade inteira Ao som do tambor Ao som do tambor Nem rumo do cara Mas de ritual Chamam e chamam Ao chá de luz Luz de canto Que dança em noite No ar Sai da maloca Da empreta na aldeia Até o dia Vai! Aê! 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 Salgueiro Vermelho que flama Na escuridão Minha alucinação Aê! 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 Salgueiro Vermelho que flama Na escuridão Minha alucinação Como vestido Vestido de caça Dos rios e mar Pra esse destino Sobre a vivência Terra demarcada Covid de ambição Em busca da riqueza A destruição A boda pra ti A se alfa chora E que ao entrar Nesta encarnação Os clubes são a esperança E o sonho é a vitória Realidade Da natureza Minha comunidade É flecha É fogo Vale a importar Nos terreiros Tô salgueiro Valente e reino Sempre a lutar E a economia Tem bicho o ar É flecha É fogo Vale a importar Nos terreiros Tô salgueiro Valente e reino Quem quer lutar E a economia Tem bicho o ar Sou eu Sou eu O quadrão da floresta Filho dessa terra Sagrada de Obama Que recriou a boda e a flora Recomundou a nossa história Virou a ancestralidade Vireira Assomando o tambor Tem rumo do cara Mas de ritual Jamais Jamais Chamam Chaves Luz que Capitã Tem noite No ar Sai da maloca Tem feta na roteira Até o que a glória Aê 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 Salgueiro Vermelho que clama Na escuridão Minha alucinação Aê 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 Salgueiro Vermelho que clama Na escuridão Minha alucinação Vestido Vestido de caça Os rios e matas Distinto de sobrevivência É a terra Demargada Codice ambição Em busca da igreja A destruição A boda Brasil A selva Chora Estou retrato Nesta encarnação Os clubes são a esperança Que o sonho aditou na realidade Da rapidez Minha comunidade É flecha É fogo Vale a importar No terreiro No salgueiro Valente Guerreiro sempre a lutar E a romania tem que choar É flecha É fogo Vale a importar No terreiro No salgueiro Valente Guerreiro sempre a lutar E a romania tem que choar O escola nojenta Salgueiro Salgueiro Amém.